Música Galera, a gente veio aqui em Rony e ia deixar a ratudezinha ali E eu me lembrei que Rony tinha aqui essa titãzinha O maior talento que tá lá aí, velho, caramba Vai Rony, diz aí o que é que a moto tem aí Vai um X-tudo, né? Um misturão, um misturão Um misturão, suspensão de 150 Paneelzinho de tornado Um chitalzinho É tornado, é? Tornado Caralho Paneelzinho de tornado Aí botei freadice na traseira também Balança de bróis Essa balança é de bróis, né? Balança de bróis não, balança de estrada Estrada Traseira de bróis 160 Pra poder pegar o sistema de freadice, mas menos adaptação assim, né? Bacalhau de 150 É 150, é? É Sport, né? Essa aqui é da 150 2008, carburada, né? Não a Sport, a carburada normal E é? É E mandei lá um talento de croma Tem um cromadão massa, né? Não, a gente é de cromação Esse, esse Esse sistema de freio da frente aqui, diz que era Tu botou também, não fez? É o discão pra 150 que vende Uhum Discão maior Caramba, viu? Além dele, viu, meu irmão? O rapaz tem quatro motos Eu me lembro dessa aqui Tem a RD que tá no canal, né? Tem a RD no canal, é A RD também é toda equipada, viu? Tem a RD, tem a TITAM Tem a motinha de brincar dentro da lama, né? Tem a Não se estressar A XR, né? A XR 200 Tem a rotinha A landzinha também tá top É, a landzinha dos dia a dia do corre É É, pois valeu, meu irmão Show de moto A bichinha tá Show de bola Diferente do meu jeito, né? Tá massa demais Uma coisa linda Fiz do meu jeito, né? Não foi Mas não vai agradar muita gente, mas Tem que me agradar Pesão Essas rodas aí, vocês já tem? É motard É aquelas mesmas rodas que tinha na RD Que eu botei na RD de igual Lembro, lembro Porque ela tem a Ela tem a parede de alumínio Tem essa paradinha aqui, né? Tem a parede Aham Imite aquelas freques de bike É Fica equivocado, fica mais Fica mais larginho É, mais largo Não botei pneu largo demais Porque fica muito pesado também e tal Mas o pneu não é dela, não Não, o pneu é É uma roda que é um pouco mais larga Aham Usa a polegada Um escapezinho tem alguma diferença ou é original? Não, esse escape é de Fã 2008 De Fã 2008 Fã 2008 Quase nada, né? Só o documento E o motor Coisa linda, né? Aí não tem bruca nenhuma Os caras não querem tirar onda, não, né? Até agora, Daniel Não, viz Falar a verdade a tu, não Até agora, não Esse guidão É normal de 150 mesmo É Mais altinho Mais nova ou do tempo? Não, a dela é um pouco mais baixa O guidão dela É mais baixinho A cor que é mais alta Porque, pela postura, né? O motor tá tudo normal Dela mesmo? Não, o motor tem Comandinho 4 milímetrozinho Um carvuradorzinho um pouco maior Então, pra fazer um upzinho maior no motor Mas o grande problema é que na região da gente tá complicado É usar cano esportivo, né? Aí pra você fazer uma preparação pesada no motor Sem um cano esportivo O motor não vai render É foda, velho Aí a gente tem que se limitar a certas coisas Mas eu tinha pretensão aí até de cadastrar um motor 200, né? É Um de estrada, um HC Tá botando umas 240 cilindradas por aí pra dar pra brincar Mas o problema é usar cano esportivo que não dá Pra ter um rendimento desejado no motor Mas tu anda muito nela? Roda muito nela? Não, ultimamente eu tô rodando menos Porque Me acostumei a andar numa moto alta Aí tu tá ligado Uma moto alta, velho Conforto é outro É massa demais Pra fazer os corros Aí, mas assim Ficou uma moto mais uma Uma domingueirazinha Pra ir em um evento e tal Dar uma voltinha Ver os corros Belezinha Entendeu? Já é Valeu, Rony Já é Tamo junto Tchau